Aula pública de hoje discute o futuro da leitura. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Silvio Silva. Doutor em Linguagem e Educação pela USP, Silvio Silva é coordenador dos cursos de Letras da Universidade Metodista. Nos últimos anos, cresceu a preocupação de educadores sobre a influência das tecnologias na experiência da leitura. Alguns professores argumentam que substituir o livro por telas digitais pode prejudicar a capacidade de concentração e o interesse pela leitura. Além disso, o livro oferece conforto, mobilidade e experiências que as tecnologias não conseguem desenvolver. Por outro lado, defensores da tecnologia afirmam que os livros digitais abrem novos caminhos para o desenvolvimento da linguagem. Com o crescimento das redes digitais, as pessoas nunca tiveram tantas possibilidades de leitura à disposição em tempo real. Mas afinal, existe equilíbrio possível entre os livros e as telas digitais? Qual é o futuro da leitura? Então, primeiro, vamos pensar na leitura. Nós todos sabemos da importância da leitura para a aquisição de conhecimento. Isso é notório na vida. Nós todos que estamos em uma universidade passamos por um ambiente escolar e, neste ambiente escolar, nós adquirimos habilidades que nos permitiram ser leitores. Então, nós vamos à escola e uma das funções da escola é nos tornar leitores. E esse é um problema da nossa sociedade, porque nós temos um sistema escolar ainda falho, pensando bastante no caso do Brasil, e esse sistema escolar não atende diretamente todas as necessidades sociais, e nós, muitas vezes, encontramos pessoas que saem do ambiente escolar com uma relação difícil, complicada com o texto. Mas a gente precisa pontuar isso e entender que o texto é um instrumento significativo que o indivíduo, no momento da leitura, toma posse dele, ele se torna seu, ele não é mais do autor, ele é do leitor, e, por isso, este ato de ler é tão fundamental e tão significativo, e nos torna extremamente independentes, porque nos dá uma capacidade de interpretação, nos propicia o questionamento, a reflexão sobre o mundo e sobre aquilo que nós lemos. Então, a leitura é um instrumento importantíssimo de transformação social também. Então, nós não podemos esquecer desse aspecto, nós não podemos esquecer que o ato de ler é um ato que envolve questões sociais. Mas é importante nós pensarmos que, para ler, nós precisamos adquirir algumas habilidades. A ideia de alfabetização está relacionada à aquisição do código. É o mais básico. Então, todos nós, quando realizamos uma leitura, nós a realizamos porque, de determinada forma, nós adquirimos uma habilidade com relação ao uso do código, quer dizer, à língua escrita. Mas nós também precisamos compreender os diversos gêneros, as diversas formas de textos escritos que existem na sociedade. E aí nós entramos no letramento. Tornar-se uma pessoa letrada é tornar-se uma pessoa capaz de adquirir uma habilidade. E uma habilidade que envolve a relação do indivíduo com a língua e com os textos. e os seus mais diversos gêneros. Então, isso é fundamental. Certo? Agora, no nosso mundo, isso só não basta. Então, hoje, nós temos uma questão que está relacionada ao multiletramento. Eu não posso ler só a palavra escrita. Eu preciso também ler as imagens, os vídeos, os outros diversos códigos que permeiam a linguagem hoje. E por isso se justifica essa preocupação, não só de professores, porque senão a gente fica só no ambiente escolar, mas é uma preocupação também das editoras, dos diversos grupos culturais que trabalham com a difusão do conhecimento e têm a leitura como instrumento principal, que é a relação do indivíduo com novas tecnologias. E as novas tecnologias exigem do indivíduo o multiletramento. Quer dizer, eu preciso ler também aquilo que permeia o texto. Então, nós temos textos constituídos de imagens, nós temos textos constituídos de sons, e isso tem uma interferência grande, uma interferência enorme na nossa vida. E a discussão básica, a discussão fundamental deste momento, talvez seja a relação do indivíduo com a leitura. Porque durante muito tempo, se achou que o texto era do autor. Ele escreve o livro, estou aqui com o livro na mão, então o autor é dono do texto. Mas verdadeiramente o dono do texto é o leitor. É o leitor. Cabe ao leitor interpretar, dar sentido àquele texto, é a circulação que é propiciada pelo leitor que faz com que o texto seja verdadeiramente completado. O IAUS é um que trabalha com a ideia de horizonte de expectativas. Então, cada um de nós aqui tem um horizonte de expectativas no momento da leitura. E por isso que a relação que nós estabelecemos com o texto é diferente. Além dele, nós temos também o Humberto Eco, que vai falar da ideia de leitor modelo. Porque, de certa forma, todo escritor espera um leitor modelo. Ele espera que tenha um leitor capaz de compreendê-lo, capaz de entender aquilo que ele disse, capaz de interpretar as diversas possibilidades do texto. É um leitor esperado. porque, se eu escrevo algo e não espero que ninguém leia, que sentido tem o que escrever? Eu preciso ter um leitor hipotético. Certo? Então, esse é um ponto. Mas nós temos que pensar o texto e aí eu retomo o outro autor, que é companheiro do IAUS, que é o Wizard. Este autor diz que o texto propicia o leitor um jogo. E o bom leitor é aquele que aceita as regras do jogo. Tem coisa melhor do que isso hoje? Nós vivemos num mundo de games. Os estudantes, os adolescentes, gostam muito de games. O texto também é um jogo. E um jogo, às vezes, extremamente difícil, complicado. E nós precisamos descobrir as regras do jogo, que hoje parece ser nome de novela, mas é outra coisa. É o jogo do texto. É o texto que eu tenho em mãos e que precisa ser decifrado por mim. Olha o poder do leitor. Além disso, nós temos os escritores que também falaram de leitura. Então, nós temos um argentino chamado Jorge Luiz Borges. É um escritor que está o tempo inteiro brincando com o leitor. E ele também fala de leitura. E ele nos coloca numa encruzilhada. E o que há de interessante no Borges é que ele nos quebra um paradigma. Nós sempre gostamos que os alunos leiam os livros inteiros. Da primeira à última página. E o Borges diz que, com exceção de Dom Quixote, que para ele é a obra máxima da literatura, talvez ele não tenha lido nenhum outro livro inteiro. E esse é um desafio do nosso tempo, em que nós lemos profundamente e nós lemos muito. há muitas pessoas que não pesquisaram, que não se debruçaram sobre as pesquisas de outros, porque nós nos alimentamos do trabalho alheio. E falam assim, os jovens de hoje não leem. Leem, sim. Não leem o que nós queremos, o que nós gostaríamos que vocês lessem, e nem com a profundidade necessária. Mas leem muito, porque se vocês não lessem muito, vocês seriam incapazes de lidar com as máquinas que tomam conta das nossas vidas hoje. Então, a leitura, ela é algo muito presente na nossa vida, e ela tem mudado em virtude das novas tecnologias, em virtude do acesso que nós temos às informações. Nós vivemos num momento precioso da história da humanidade, em que nunca tivemos tanto acesso a tantos textos e em tantos suportes como nós temos hoje. Silvio Silva responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundo em Londres, Raquel Costa. Olá, professor Silvio, tudo bem? Agora, no mês de março, a Unesco realizou em Paris um evento para discutir as possibilidades de uso da tecnologia, especialmente a tecnologia móvel, na educação. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda com essa ideia da Unesco de que o telefone pode ser uma solução para aumentar a leitura? E, em caso afirmativo, uma segunda pergunta, como a gente controla, principalmente no caso dos adolescentes, as outras funcionalidades do telefone que vão vir junto? Então, por exemplo, tem ali o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram. E eu quero dizer a ela que sim e não. Porque o grande ponto ali é se o celular pode substituir o livro e ser um instrumento significativo para aumentar o número de leitores ou para melhorar a leitura dos estudantes. Vocês podem ver que esse é um problema mundial. Nós temos esse problema. E por que dizer sim e não? Realmente é importante que a gente não brigue com a tecnologia. Há muito tempo que eu não brigo com ela. Que eu não tenho nenhuma aversão à tecnologia. Então, o celular pode ser um elemento de aproximação com o estudante. Agora, tem algumas coisas que eu tenho aí certas dúvidas. Porque, ao mesmo tempo que o telefone celular é um elemento que pode agregar, ele é um elemento de dispersão também. E é um elemento de dispersão porque ele traz em si muitas outras coisas além da possibilidade de ali ter um texto. E aí eu já entro em uma outra parte da pergunta dela como controlar o uso do celular em sala de aula. O que nós temos que fazer é compreender que há uma intelectualidade e essa intelectualidade é do professor e é do aluno e nós precisamos incentivar o aluno a desenvolver essa intelectualidade. Nós precisamos incentivar o aluno a desenvolver responsabilidades, mas, mesmo assim, nós seremos aí enganados constantemente com relação ao uso do celular. e eu digo nós porque será o professor e será o aluno. Porque o aluno pode se deixar enganar pelos diversos atrativos que a máquina tem. São os jogos, são as conversas, são os contatos e nós percebemos claramente isso. Mas eu sou daquele tipo que acho que tudo que vier a agregar é bom. só que nós temos um problema. Nós desenvolvemos nas últimas décadas e eu sei porque acompanhei muito bem esse processo com relação ao livro eletrônico. E aí os mais diversos suportes desse livro eletrônico. E os estudos atuais publicados em 2015, no começo agora de 2016, em grandes editoriais norte-americanos como o Financial Times, em obras também no Brasil como a revista Galileu, indicam algo que Humberto Eco, que é autor do livro que eu estou segurando aqui em minhas mãos, em que ele fala justamente que nada acabará com o livro, já dizia muito antes que a gente fala muito de tecnologia, fala dos recursos que podem ser utilizados para envolver a leitura, mas parece que nós esquecemos de combinar isso com os leitores. O mercado editorial de obras digitais tem caído no mundo todo. E os Estados Unidos era o grande mercado. A queda é muito grande nesse momento. E a pesquisa que sai no Galileu, ela revela aquilo que a gente vê na sala de aula. Eu converso isso com os meus alunos e vejo perfeitamente. 92% dos estudantes brasileiros ainda preferem este objeto que eu carrego na minha mão. Há pouco tempo eu dei uma entrevista para os alunos do jornalismo e eles me perguntaram por quê. Eles já tinham as pesquisas. E eu disse que nós, seres humanos, somos extremamente afetivos e apegados. E tem certas coisas que nós incorporamos a nós. E uma delas é o livro. e acho que há uma leitura que é realizada no livro que não é realizada no computador. A leitura do computador ela cansa mais e ela distrai mais. E a leitura do livro ela nos aproxima. É um objeto que às vezes te tira o sono, mas às vezes você dorme com ele. Há livros em que afundam no peito, mas mesmo assim você lê deitado, porque tem um peso. é um objeto que eu carrego. Foi um dos motivos de fazer com que eu trouxesse este livro aqui. Para segurá-lo firmemente e lembrar que não só eu, como Humberto Eco ou Jean-Claude Carrier, que são os dois que discutem aqui, concordam com esta ideia de que o livro está presente na nossa vida. O Humberto Eco chega a afirmar que o livro é como uma roda. Depois de inventado não tem jeito mais. E com esta geração agora, isto fica quase comprovado. Muitos aqui já passaram por um processo de alfabetização e aprendizado com mais tecnologia. Então, tem uma relação diferente de nós que já temos os cabelos grisalhos, que já passamos por uma outra escola, que aprendemos com o livro. No entanto, o livro é tão importante para vocês quanto para nós. Então, é nesse sentido que a gente não briga com a tecnologia, mas sabe que ela não vai dar conta de tudo e nem vai retirar de nós determinados objetos que nós já apreciamos e nos são muito valiosos. e não vai retirar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri